No programa vamos colocar a cidade em destaque. O batalhão da polícia ambiental já resgatou mais de 100 animais que foram feridos nessas queimadas que aconteceram no Pantanal matugrossense. Será que vai sobreviver? Estamos aqui na luta, estamos cuidando dela aqui, até chegar o socorro. Ela está com as patas bem queimadas, vai perder alguns cascos, está bem ofegante. Colocamos esse pano para essas abelhas não perturbar muito, estamos dando água e vai trazer um lençol para cobrir ela, um lençol molhado, porque a temperatura, o calor aqui é muito forte. Militar de proteção ambiental, fazendo o resgate de um veado que se encontra muito ferido pelas queimadas, está com as patas todas queimadas. E o menino? Vai caro, veelinha. Cadê dentro? Etam dentro. Vai caro. Vai caro. Aduh, garoto.